E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, aqui é o Fábio Kutakal e esse programa se chama O Nascimento do Jiu-Jitsu em Dez Capítulos e esse aqui é o capítulo dois. Fábio, o que que a gente vai trazer aqui no capítulo dois? Sandro, muito bem, nós vamos falar hoje eh do processo de unificação do Japão, né? Que teve um um papel muito importante pro nascimento do Jiu-Jitsu, né? A gente sabe que na Idade Média o Japão ele tava dividido em vários feudos que ficavam se guerreando entre si, numa espécie de guerra civil e eh num determinado momento da 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 época medieval do Japão eh o Japão conseguiu ser unificado, né? Militarmente através do uso por incrível que pareça do fuzil, do arcabuz, né? Que eram aqueles aquelas armas que foram trazidas dos portugueses, né? Por um acaso chegou numa ilha chamada Tanegashima no Japão eh e um Shogun entendeu a importância daquela arma, replicou a fabricação e através desse fuzil, desse arcabuz, né? Ele conseguiu eh fazer uma unificação do Japão como um país finalmente, né? Então ah essa guerra civil interna eh ela acabou se extinguindo, né? Eh através da força militar e aí sim eh nós temos então uma época onde o Japão teve uma relativa paz. Por incrível que pareça, Sandro, eh o jiu-jitsu que a gente conhece hoje eh ou próximo disso, né? Ele tem muito a ver com uma época eh entre aspas de paz, né? Ou seja, eh onde os samurais, eles não precisavam mais eh usar o arco flecha, a espada, o próprio o próprio arcabuz, ele foi proibido, né? Pelo Shogun porque ele sabia do potencial que essa arma tinha, ele recolher, ele unificou o país, recolheu esses fuzis e criou-se ali eh uma força militar que eram os samurais somente pra manter a paz, né? Naquele país. O que que acontece? Durante essa época de paz, a maioria dos samurais não precisava mais eh atuar efetivamente em combate, ou seja, ninguém precisava pegar uma espada e cortar o outro no meio. Então, lógico, eh eles foram criando maneiras, tá? Eh e técnicas pra eh treinar as lutas de forma um pouco mais esportiva, podemos dizer, eh lógico, sempre visando combate, mas eh foi então nessa época que as lutas desarmadas começaram a florescer cada vez mais, né? Isso foi isso foi culminando, Sandro, com o final, né? Do da idade média japonesa, ou seja, eh o imperador, então, ele passa a ter novo poder, mais poder do que o Shogun, né? Eh e a figura do samurai, já estamos falando já da época do século XIX, né? Temos um salto grande, no século XIX, o samurai, então, deixou de ter aquela importância político-social no Japão, ou seja, eh ele se tornou uma coisa obsoleta, né? Eh anacrônica, então, imagina, Sandro, que o samurai, ele perdeu muito prestígio, tá? Mas ele sabia, obviamente, muitas técnicas de luta, principalmente com a espada, né? E alguns desses samurais, alguns, não, todos os samurais foram proibidos numa certa época, inclusive, de portar a espada, né? Uma das soluções que eles encontraram pra continuar com a tradição deles foi a prática de lutas desarmadas. Inclusive, Sandro, você pode pegar os estilos do século XIX, né? Os diversos estilos de jiu-jitsu japonês do século XIX, alguns movimentos tem uma, tem uma conotação muito parecida, né? Uma movimentação muito parecida com o uso da espada, o próprio Aikido, o Aiki jiu-jitsu, né? Você imagina, você tá vendo o praticante fazer aquele movimento, mas é um movimento muito similar a como se ele tivesse portando uma espada, tá? Então, nessa época, no final, entre o século XIX ali e o começo do século XX, foi, na verdade, onde as lutas desarmadas, né? Ou seja, os vários estilos de jiu-jitsu, eles afloraram, né? Eles tiveram, quer dizer, os samurais não podiam mais cortar a espada, então, eles praticavam aí os seus estilos de jiu-jitsu pra poder se manter nativa. Bom, é isso aí. Então, engraçado, né? Que os samurais, eles foram os responsáveis pela criação, né? E a manutenção do jiu-jitsu, mas a extinção, né? Das guerras e, assim, um grande propósito dos samurais, a proibição da espada fez florescer aquilo que a gente hoje, né? Tem como esse nosso jiu-jitsu. Isso é muito, muito, muito enriquecedor conhecer essa história, cara. Com certeza, Sandro, isso daí é um paradoxo, né? Mas é muito importante a gente entender que as lutas desarmadas, elas só começaram a ganhar mais espaço, né? Como os samurais, justamente quando os samurais não guerreavam mais, né? Ou seja, eles não precisavam tanto praticar a espada, lança, o arco e flecha. Então, eles acabaram se ocupando em desenvolver as lutas desarmadas, né? Então, isso é um paradoxo muito interessante. A gente vai ver mais nos próximos capítulos, como esses diversos estilos de iriús ou coriús, ou estilos antigos de luta desarmada, eles acabaram se desenvolvendo e chegando nos jiu-jitsu que a gente conhece hoje. É isso aí, pessoal. Você vê, são capítulos curtos e para que não se torne maçante, né? Porque a gente vai falando muito, o Fábio vai falar muito. Então, de pouco a pouco, a gente vai destilando, né? Essa história para vocês e espero que vocês usem isso para o conhecimento próprio e também passe para os alunos. Acho que é muito importante um tal dos alunos aí e fazer uma apresentação desses capítulos, uma forma de seminário aí para os alunos e tal. Então, é isso. Nos vemos no terceiro. É isso aí, Sandro. Aguardo vocês, pessoal. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí